Então vai connosco Vasco Marques. Tenho só um cartão de visita. Deste mesmo. O que é que será? É meu! É meu! Este cartão de visita foi uma entrega de 10 quilómetros de altitude. Os social media, os 3 social media mais importantes. Desde os que têm mais utilizadores, como o Facebook, 2 mil milhões. O Youtube, 1.5 mil milhões. E, portanto, se montarmos desta forma, as várias redes sociais têm aqui esta imagem, que se quiserem entrar numa fotografia.